O assunto agora é futebol. Democrata e URT se enfrentaram ontem à noite. O jogo que fechou a quarta rodada do Mineiro foi no estádio Mamudão, em Governador Valadares. Mesmo diante da torcida, o time da casa não conseguiu segurar o ataque do adversário e acabou perdendo por 2x1. Com o resultado, a URT se garante na terceira posição com 8 pontos. Já o Democrata vive um drama e amarga o penúltimo lugar na tabela, com apenas 3 pontos conquistados na competição. Obrigado.